Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui quem é o Sol, lá sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Acabuloso e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o presidente do Cruzeiro, que apresentou ali a proposta, o Felipe Conceição e aguardo agora a resposta após a Série B, viu galera? Porque o Sérgio Santos Rodrigues reuniu com o treinador do Guarani em São Paulo, né, na manhã desta quinta-feira e já apresentou o projeto e está até otimista em relação ao acerto, né? O Conceição tem a proposta do clube ali, da Série A também, de algum clube da Série A, mas, pelo que tudo indica, ele gostou da proposta do Cruzeiro, viu galera? Pra quem não viu aí hoje, o presidente até se reuniu com o Ronaldo Fenômeno lá em São Paulo. Ele disse que tinha viajado não só pelos negócios, né? Tinha sido pelos negócios, pelo futebol do Cruzeiro, pra contratações também, né? E pelo que indica, galera, se tem informação do Pedro Rocha, se eu não me engano, viu, do GE, né? Da Rede Globo, Pedro Rocha, ele disse que o treinador ficou até abalado com a proposta, né? Segundo aí, a proposta do Cruzeiro é muito boa aí pro Felipe Conceição e ele até gostou bastante, viu? E, galera, ah, mas o Cruzeiro não tem dinheiro, tá quebrado. Mano, o Cruzeiro, ele paga a multa do Felipe Conceição com o pé nas costas, viu galera? E ele tá atrasado? Ele tá ali com a corda no pescoço sem dinheiro? Tá. Mas esse dinheiro, velho, o que é a multa do Felipe Conceição hoje? O Cruzeiro paga com o pé nas costas. Tranquilo, cara, tranquilo, viu? Isso aí é troco, velho. É um dinheiro que, tipo, o Cruzeiro não vai nem fazer falta, dizendo assim, né? Claro, eu sei que todo dinheiro faz falta, mas, tipo, a multa do Felipe Conceição é na casa dos 30, 40, 50 mil reais. Até porque equipes menores, né, que não estão até erradas, elas colocam a multa bem baixa pra você precisar mandar o cara embora e não se quebrar, não entrar em falência por causa de uma multa com algum treinador. Igual o próprio Cruzeiro faz direto, né? Coloca a multa lá no céu, aí manda o cara embora e fica devendo. Os times pequenos não fazem isso, né? Nem é, o Guarani não é pequeno, mas eu falo assim, dinheiro, né? Pouca receita, né? E não é uma multa tão alta assim, não, beleza? O Felipe Conceição toparia o projeto e a gente vai falar sobre isso no vídeo de agora. Antes de continuarmos, eu quero pedir pra você deixar o like, se inscrever, compartilhar o vídeo com seus amigos e deixar aí nos comentários a sua opinião. Porque, galera, a busca de um treinador ali na temporada de 2021 para o Cruzeiro, né? Tem o Sérgio Santos Rodrigues ali que fez até uma viagem e se reuniu com o Felipe Conceição do Guarani em São Paulo, né? E o encontro ocorreu em um almoço na tarde desta quarta-feira em São Paulo. Segundo o APUROUGE, a expectativa do Cruzeiro é de um desfecho positivo. O Felipe Conceição se mostrou inclinado a aceitar o projeto, mas só dará uma resposta positiva após a rodada final da Série B, que vai ser nesta sexta-feira em que ele comandará o Guarani diante do Juventude. É um jogo que vale até o acesso pro time da Serra Gaúcha, né? O Juventude briga pelo acesso e o Guarani tá só cumprindo tabela também. O Guarani tá uma posição abaixo do Cruzeiro até, viu, galera? E segundo a APUROUGE, a expectativa é de que ele acerte mesmo com o Cruzeiro, viu? Ele tá inclinado. Ele tá valorizado no mercado pela arrancada que ele quase terminou ali no acesso do América em 2019 também, né? E por uma campanha também de recuperação com o Guarani na atual temporada, ele desperta interesse em outros clubes também. E um deles, inclusive, disputa a Série A e já fez contato inicial com o técnico também. Mas a proposta financeira do Cruzeiro é bem superior ao que ele recebe hoje no Bugri, mas ainda está bastante abaixo do que era paga a comissão de Felipão. Bom, por quê? Mano, o Felipão tinha o segundo maior salário do Brasil. Se você pegar, tipo, os maiores treinadores de Série A, Série B, Libertadores, Copa do Brasil, tudo, 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 todos os times do Brasil, o Felipão tinha o segundo maior salário. É claro que ele não recebia pelo Cruzeiro, e sim pelo patrocinador Master, Pedro Lourenço. Mas é muita grana pra você gastar com treinador, né? Ainda mais numa Série B. Eu acho que não é nem viável. Engenheiro, você pode gastar com jogadores e essas coisas, né? E o Felipe Conceição é um cara especializado em Série B, um cara habituado, ele sabe o que ele vai estar trabalhando. Tomara que dê certo, né? Eu espero que dê certo. Porque no Red Bull Bragantino ele não deu certo, eu gostaria que ele viesse e que desse certo com a camisa do Cruzeiro. Eu sou muito fã do trabalho do Felipe Conceição. Mas é claro, se o Cruzeiro não reforçar a equipe, se ele não reformular, não contratar, esse time aí não vai subir pra primeira divisão não, nem com o Pepe Guardiola de treinador, né, galera? O Felipe Conceição, galera, desde a saída do Felipão, ele é o plano A da diretoria do Cruzeiro pra tentar o acesso à elite este ano ainda, né? E o nome dele havia sido até ventilado no clube na época em que o Escolar foi contratado pra substituir o Ney Franco, né? Na época, no entanto, não foi aberta uma negociação, até porque quando o Cruzeiro mandou o Ney Franco embora, o Felipe Conceição havia acabado de acertar com o Guaraní, né, de Campinas. E a ideia do Cruzeiro é ter com o Felipe Conceição um projeto de reestruturação firmado desde o início da temporada. E em 2020, o time começou treinado por Adilson Batista, que foi remanescente da queda, passou pelas mãos do Ederson Moreira, Ney Franco e terminou com o Luiz Felipe Scolari, que decidiu sair. Em comum acordo até com a diretoria, porque se o Cruzeiro quisesse demitir ele, o Cruzeiro teria que pagar 10 milhões de reais de multa. Só que aí ele pediu pra sair. E aí, como tava no contrato do Felipão, se ele quisesse sair, ele não pagava nada, né? O Felipe Conceição, ele tem contrato com o Guaraní até o final deste ano e há até uma multa recisória pra tirar o treinador do clube campineiro. E o valor, no entanto, é considerado bem baixo, né, pros padrões aí do futebol brasileiro, mesmo que o Cruzeiro esteja passando por dificuldades financeiras. E o treinador do Bugri, ele tem 41 anos, teve a primeira oportunidade na carreira em 2018 no Botafogo, durou apenas 7 jogos, passou pelo Macaé e chegou ao América Mineiro pra ser auxiliar da Comissão Técnica Fixa, né? Em meio à saída ali do Maurício Barbieri, que hoje é o treinador do Red Bull Bragantino, mas no América não conseguiu fazer nada, né? Isso aí foi na Série B de 2019. Ele assumiu o time e liderou a arrancada do Z4 para a quinta colocação, viu? E ele não conseguiu acesso por um ponto apenas, viu? Se o América tivesse empatado na última rodada contra o São Bento, que já estava rebaixado, o time do Felipe Conceição conseguiria o acesso, né? E no ano passado ele saiu do Coelho pro Red Bull Bragantino, mas não se firmou, teve problemas de relacionamento com o elenco e acabou demitido. No Guarani, mais uma vez, ele fez uma campanha de recuperação, mas não brigou até o final pela classificação elite, né? Tanto que, tipo, o Guarani chegou até, se não me engano, na 31ª rodada do Guarani, ele era o quinto colocado, né? Quinto ou sexto, estava a dois pontos do G4, mas nos últimos seis jogos, o Guarani pontuou apenas um ponto, né? Fez apenas um ponto, né? E a má passagem dele, do Felipe Conceição, pelo Red Bull Bragantino foi por causa do mau relacionamento com os atletas, né? Ele é um cara que cobra muito, né? E se você não for um cara dedicado, um jogador dedicado, e é isso que eu quero no Cruzeiro, eu não quero aquele cara, mano, que chega, Ah, eu sou o fodão, velho. Ah, eu cheguei aqui, mano. Ah, o que eu tô fazendo aqui na Série B, cara? Eu sou um cara de jogar Champions League e ir lá pra lá, no mínimo. Não sou de jogar Série B, eu sou o foda. Eu não quero esse tipo de jogador no Cruzeiro, não. Eu quero o cara humilde, o cara que quer vencer. Aquele maluco que você olha assim e fala, Mano, esse cara aí, ele vai dar a vida dentro de campo, ele é bom, ele tem qualidade, ele vai tentar até o último minuto, ele não vai parar nunca. Esse é o cara que respeita, que sabe uma hierarquia no futebol, porque esse é o mínimo, cara. O treinador é o comandante, segundo, capitão, e depois vai descendo lá, né? Dentro do clube, dentro dos jogadores ali do grupo, tem os seus líderes, né? E o cara tem que saber, velho. Ele tem que saber a dedicação, ele tem que saber que uma cobrança vai vir e que ele tem que colocar isso na cabeça, que é pra melhorar. Ninguém cobra de quem não acredita nada. Se eu não acredito, por exemplo, eu cobro muito aqui no canal Patrick Bray, eu cobro muito vários jogadores Cruzeiro, né? O Wellington, o Adriano, o Cacá, o Ramon, o Fábio, né? Até o Raul Cáceres, o Matheus Pereira, eu cobro muito aqui, mano, demais. E isso, por que eu vou cobrar de um cara que eu não sei, eu sei que não joga bola? Eu não vou cobrar e falar, ah, mano, esse cara aí nem dá, velho, manda embora pra rua, né? Mano, mas eu falo aqui, eu quero que os caras joguem melhor, né? Porque eu sei que eles são competentes, eles têm qualidade pra isso, e eles podem entregar mais do que eles vêm entregando. E eu quero esse tipo de jogador no Cruzeiro. E o Filipe Conceição vai ser o cara que vai chegar. Se ele chegar, ele vai vir pra montar o elenco, junto com a diretoria, começar o planejamento do zero e buscar o acesso aí até dezembro, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado você que assistiu até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos, deixa o like e deixe nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho